Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF, claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo, e para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal, ajudem aí. Zé, o Romulo Rosa, fala TF, fala Zé, alguns amigos meus foram na Arena da Baixada semana passada e falaram que o Caldeirão e pressão que é lá, acho que falta o Botafogo jogar em um estádio assim, aquela pista de atletismo não dá. O Zé tem ido nos jogos, eu também. Tudo. Milton Santos, com mais de 20 mil pessoas, vira um Caldeirão. Vira, cara. Pô, aquela lá é nossa casa, cara. O jogo, o que aconteceu com o Botafogo e o Fluminense, assim, deu 15 minutos no segundo tempo, eu tinha certeza que o Botafogo ia ganhar do Fluminense. Eu tinha certeza da maneira que o estádio estava. O estádio entrou assim numa vibe de que vai, vai, a gente tá amassando eles, a gente vai. Não caiam nessa, o Milton Santos com mais de 20 mil pessoas vira um Caldeirão. Ele é, o Milton Santos é a nossa casa, o Milton Santos nos ajuda a também a continuar no sorrigimento. O grande acerto dos amadores foi ter pintado o estádio. Concordo. Aquilo ali foi fantástico, foi ter dado a nossa cara. A adição da SAF agora, fazendo essa coisa do fogo, foi magnífica. Então não caiam nessa falácia de que o Milton Santos é frio, ele não é frio, ele é quente, ele é um Caldeirão. Se a gente botar todo mundo lá e o Botafoguense vai com essa disposição de ganhar no gogó e a gente ganha. Então isso é falácia, isso é falácia. Se chegar aqui com 30 mil no jogo, vai tremer na base, vai tremer na base porque a gente se impõe, a gente grita, a gente não é torcida de teatro. A gente não é torcida de teatro, a gente é Botafogo e a torcida do Botafogo joga. Joga junto pra caralho. Joga, joga. Então eu vejo muito essa bobagem. Poxa, se tiver a obra, acho que vai ser legal levar uma cara até lá. Tá bom, mas do jeito que tá, o estádio é moderno, o estádio é bacana, tem a nossa cara. Melhorou muito. Melhorou pra caramba. Outra coisa é que a SAF ajudou pra cacete. Muita gente pergunta assim, e o Milton Santos como que tá? Eu falo, cara, de seis meses pra cá parece que é um outro estádio em relação à limpeza, em relação à entrada da galera. Tá muito melhor o estádio. Pô, e eu comemorei muito que foi a maior contratação do Botafogo em 2023, foi o Gramado, tá? Sim, craque. Porra, o Gramado... Tapetinho é foda. Porra, o Gramado, cara, emprestou pra gente um futebol mais intenso, um futebol mais bem jogado. E principalmente, emprestou pra gente uma agilidade de arena. Consegue ter um dia show, no outro dia futebol. Por quê? Por equipamento, entrar no cenário da sociedade. O Nilton Santos precisa entrar no... O Nilton Santos tem fácil acesso. O Nilton Santos dá pra parar o carro legal. Quem não quiser, para no Norte Shopping, vai andando, quer pertinho. Eu, por exemplo, faço sempre isso. Paro lá no Norte Shopping, vou andando, é pertinho. O Nilton Santos tem o trem, tem a linha amarela ali do lado. Então não caiam nesses enlatados de que o Nilton Santos é longe. Cara, o Nilton Santos... Não compra esse discurso. Não compra esse discurso. O Nilton Santos é o estádio do Botafogo. Tá, nego diz, ah, é alugado, não sei o quê. Tá, você mora de aluguel. Eu consigo ir na sua sala e cuspir? Eu não consigo entrar na sua sala e cuspir. Até 2052? Então, irmão, a casa é nossa e ponto final, entendeu? O estádio é, tem a nossa cara, é bom pra caramba, agora tem um puta gramado. Então não vamos cair nessa conversinha de que, ah, é frio. É isso que eles querem. Se formos os 7 mil de sempre, é frio. Mas se formos 30 mil todo jogo e o Botafogo tem cancha pra botar 30 mil todo jogo, se embalar, se... Entendeu? Porra, eu discuto muito isso nos grupos. Cara, o sócio torcedor do Botafogo é vantajoso pra caramba, cara. Sem pratos, era sem pratos, cara. Entra de graça, 119 agora. Pô, cara. Entra de graça. Pô, eu sei que é uma cifra difícil hoje na sociedade. Mas é, não sei se você concorda. Tem muita gente que não tem condições mesmo. Tem, tem. E essa galera, beleza, não tem condições. Eu aceito. E o clube tem que olhar pra eles, não pode negligenciar, não. Exato, exato. Mas não é isso que eu quero dizer. Mas tem muita gente com condições que não é sócio porque não quer. Essa galera que tem que começar a refletir. Porra, por que eu não sou sócio? Por que eu não tô comprando ingresso? Ah, eu prefiro ir pagar pra ir? Não, cara. É mais só você pagar ali 119 reais, você ajuda o Botafogo, porque esse valor entra de uma vez só pro clube, porque quando você coloca no cartão de crédito, a operadora do cartão, ela já vá, já joga tudo ali pra dentro do clube, esse valor do sócio torcedor. Então, assim, você ajuda o clube. Você se ajuda, porque você não vai ter que pagar ingresso pra todos os jogos. Fazer o check-in rapidinho, você já tá dentro do estádio. É isso, cara. Cara, é muito simples. É isso. E eu acho que a torcida, em alguns momentos, e aí vou cornetar os meus irmãos de camisa, ela devia chegar mais junto, sabe? Ela devia entender toda essa metamorfose que o Botafogo tá sofrendo, essa metamorfose positiva, e chegar junto, sabe? Sei que é difícil, sei que são valores que hoje a sociedade não tá se dando a esse luxo, mas, cara, faz uma forcinha pra ir no jogo, pra curtir isso, pra não esperar só lá no final, quando a gente ganhar, pra gente comemorar. Vamos comemorar cada partida.